Ou não, checa, ilusofia de street, tropas de choque, nigga Ou não, checa, 2009, bro Bronteira avança, as horas passam Segundos trazem desafios da life onde muitos fracassam Bró de caminha, ganha forças pra lutar Não ligue seu fim e é um vizinho, é só morte, pode parar Mantém-te atento, mantém-te esperto Pois as miragens invadem o nosso deserto Alma magoada em busca de uma saída No meio de amor e ódio numa luta contra a vida 2009 entrou, onde muitos virão Onde uns revelam segredos, outros guardam debaixo do chão No movimento, espírito esperto e vivo com talento Atrás do meu objetivo, mas sempre atento Poder de choque criativo a 100% No underground explosivo, ou não, checa No underground explosivo Broda luta, life está furido, tem que te escuta Se você não move, você tem que te escuta Não está com força, me jogo para buscuta Buscuta, broda luta Life está furido, tem que te escuta Se você não move, você tem que te escuta Não está com força, me jogo para buscuta 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 Me jogo para buscuta Nunca tá para Buscuta 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 Checa Tão fazer choque, niga Me jogo para buscuta Nunca se dá pra brincadeira Chico e sou nosso escuta Houve treto 2009, já no camba, bro Vegeta concerário Eifer Houve treto Ele Exatamente Boa Ai O